O que sempre me intrigou em cinema foi essa possibilidade de abrir para o pensamento, me trazer um estímulo para decifrar signos em movimento, narrativa, envolvendo plasticidade, e esse poder de conceitualidade que me deixava desde a adolescência impulsionado para algo que me fazia muito feliz e ainda me faz. E engodar isso se acentua também com o aspecto plástico, a questão da pintura, das artes gráficas, performáticas, sempre foi uma busca dele desde o primeiro filme. E ele já tendo realizado essa série de vídeos que se chama Histórias do Cinema, ele faz ali embutidamente uma história da literatura. Foi me interessando a inserção de autores que não estavam lá, que foram transformados desde os anos 60, autores que já tinham uma produção e outros que estavam em surgimento no momento em que se consolidava o cinema godadiano. Me interessou justamente isso. A transformação da literatura, da história da literatura, no tempo em que há um cinema que repensa a literatura de um modo explícito, interventivo. E aí me deu a vontade de falar de autores no Brasil como Mário Faustino, João Gilberto Nol, Sérgio Santana, Valencio Xavier, José Agripino de Paula, entre os mais recentes Botica, André Santana, um português importante, que é Alberto Helder, mesmo americanos que não explicitam nada de Godard, porque não me interessou fazer uma acoplagem direta da simplicitação. Eu quis relacionar dentro de uma sensibilidade de época e de mudança de códigos de escrita, e de empenhos no campo literário, de linhas de ação, de conceito, que também pontilhavam ali o espaço dos filmes godardianos. A gente vê que é um cinema que tem essa mirada ampla, que para mim o que fica, além dessa análise, no decorrer dessa análise, como a visão de história em Godard é transformadora. A gente, como brasileiro, precisa muito disso. A gente precisa de artistas, de pesquisadores, de pensadores, não são de facciosos, gritando em nome de uma democracia impalpável que segue as correntes dominantes de interesses políticos. Então Godard também nos ensina a pensar a política. Um artista como Godard é forte e cada vez mais influente porque ele trabalha sobre si. É um trabalho também sobre a sua biografia, pluralizando formas de pensar e criar.